Boa noite, amigos que estão me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu sou a Maria Cristina Nardi e estamos fazendo o programa Calma Alma todas as semanas. Estamos fazendo um estudo sequencial do livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro, que é o Espiritismo. E estamos quase acabando o livro, né? Mas hoje nós vamos começar aqui pela questão 144. Vou fazer uma prece e peço a vocês que elevem-se os pensamentos a Jesus. Querido amigo Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, muita gratidão no meu coração por tantas oportunidades de aprendizagem, por tantas oportunidades de crescimento nas nossas encarnações, com os acontecimentos, com as pessoas que conhecemos. Somos gratos a tudo isso. E no dia de hoje pedimos que nos abençoem, tragam boas energias para nós, para todas as pessoas que nos assistem, seus familiares, seus amigos, que nós todos possamos desfrutar desse grande amor e dessa grande paz do nosso Senhor. Muito obrigada e que assim seja. Graças a Deus. Então, como eu disse, semana passada nós terminamos na questão 143 e vamos hoje iniciar na 144. 144. Como se realiza a separação entre a alma e o corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento se realiza progressivamente com lentidão variável, conforme os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que retém a alma e o corpo rompem-se aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto a vida tiver sido mais material e sensual. É lógico, nós já falamos aqui a respeito da ligação fluídica que existe entre o perispírito e o perispírito e o corpo, e quando ocorre a morte do corpo, então esse perispírito vai ter que se desprender do corpo. E aí, aqui no livro dos Espíritos, na questão 155, Kardec pergunta como se dá a separação da alma e do corpo. Os Espíritos respondem que, uma vez que os laços que a retinham são rompidos, ela se desprende. A 155a, ele pergunta, a separação se dá instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os Espíritos respondem que não. A alma se desprende gradualmente, não escapa como um pássaro cativo que é subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem. Dessa forma, o Espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se rompem. E aqui há um comentário de Kardec, no qual ele fala que durante a vida o Espírito está unido ao corpo por seu involtório, semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição apenas do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em alguns é bem rápido e pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo da libertação algumas horas depois. Mas em outros, sobretudo aqueles cuja vida toda foi exageradamente material e sensual, o desprendimento é muito mais lento e algumas vezes pode durar dias, semanas e até meses, o que não implica que haja nos corpos a menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno a vida, mas uma simples afinidade entre o Espírito e o corpo que se deve sempre à importância que o Espírito deu à matéria durante a vida. De fato, é racional conceber que quanto mais o Espírito estiver identificado com a matéria, mais ele sofrerá para separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam um início de desprendimento, mesmo durante a vida no corpo. No corpo não, do corpo, desculpem. E quando chega à morte, o desprendimento é quase instantâneo. Este é o resultado de estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, pois o Espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Mostra-se em alguns casos de suicidas. Então, daí a importância de nós nos prepararmos em vida para o nosso desencarne. Se nós levarmos uma vida mais espiritualizada, com consciência de que chegará o dia do desencarne e que nós devemos primar mais pelos valores morais do que pela nossa vida material, não estou dizendo que a gente não deva cuidar da nossa vida material, longe disso. Eu sempre sou a primeira a falar para vocês que é a nossa obrigação, como Espíritos encarnados, sermos gratos por este corpo que Deus nos deu e cuidar dele da melhor maneira possível, mas não a ponto de ter um apego material com esse corpo, com a vida que a gente leva aqui a ponto de não querer partir quando chegar a nossa hora. Isso aí também se transforma num motivo para que o nosso desprendimento se dê de uma maneira mais lenta e alguns Espíritos chegam depois a relatar que presenciaram até a decomposição do seu corpo, o que é uma coisa que deve ser muito desagradável, né? Então, a gratidão que nós temos pelo corpo não deve ter o condão de nos colocar aí numa situação de ficar dias, semanas preso ao nosso corpo, querendo nos manter na Terra, né? Esse momento, quando ele chega, ele é inevitável. Se o corpo já morreu, já não tem mais condições de vida, nos resta partir para o mundo espiritual, para as experiências que nós tivemos que passar por lá e aguardar uma nova reencarnação, né? Mas, depois de desencarnados, o melhor que temos a fazer é nos desprendermos. E esse desprendimento, ele começa em vida, né? A gente tem que começar esse processo desde já, sabendo que essa nossa vida aqui é transitória, passageira e que nós estamos aqui numa grande escola para aprendermos com os acontecimentos, com as pessoas que nos rodeiam, aprendermos valores, aprendermos novas maneiras de enxergar a vida e, assim, nos tornarmos pessoas mais evoluídas. Essa que é a intenção da encarnação. Também, aqui no livro Céu e Inferno, eu trouxe um trechinho. A extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que a une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluído perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por consequente, também à maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Assim, não há razão para dissimular que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que nos cumpre examinar. Estabeleçamos, em primeiro lugar, como princípio, os quatro primeiros casos que podemos considerar como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Se, no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria absolutamente nada. Se, nesse momento, a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que esse laço se desfaça inteiramente. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável. Então, por aí, vocês imaginam que as mortes que ocorrem por acidentes graves, onde a pessoa estava no auge da sua força física, e também nos suicídios, onde a pessoa tem aquela força muito grande de viver, a ligação do perispírito com o corpo, ela é bem forte, bem completa. Então, isso pode provocar dores, sofrimentos para o espírito, né? E, enquanto que aquelas mortes naturais, ou até que a pessoa adoeceu, mas teve aquele tempo para o perispírito ir se desprendendo pouco a pouco, quando a pessoa tem a aceitação da sua condição, aí já não vai causar esses incômodos, essas dores, e a pessoa vai partir mais tranquila para o outro lado, tá bom? Agora eu vou passar para a questão 145. Qual a condição da alma, logo depois da morte do corpo, tem prontamente a consciência de si em uma palavra que vê, que experimenta? No instante da morte, tudo se apresenta obscuro. Ela é preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, como na situação do homem, que emerge de profundo sono e tenta entender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, a proporção que se elimina a influência da matéria, do qual vem de libertar-se, e que se desfaz o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação que sucede à morte varia muito. Pode ser de poucas horas apenas, ou de muitos dias, muitos meses e até muitos anos. É menos longa para quantos, enquanto vivos, se identificam com seu estado futuro, já que esses se dão conta imediatamente da situação. E é tanto mais longa, quanto mais material tenha sido a vida do homem. A sensação que a alma sente nesse momento é igualmente muito variável. A perturbação que sucede à morte, nada tem de dolorosa para o homem de bem, pois é calma e em tudo semelhante a que segue um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura, que mais amou a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão crescendo à medida que ele se reconhece. Porque, então, sente medo e uma espécie de terror face ao que vê e especialmente do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio, de imenso bem-estar. Como que se fica livre de um fardo e o espírito sente-se feliz por não mais sofrer as dores corporais que o angustiavam alguns momentos antes. Sente-se livre e desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova condição, a alma vê e ouve ainda outras coisas que fogem à grosseria dos órgãos corporais. Tem, então, sensações e percepções que nós desconhecemos. Observações, estas respostas e todas as que dizem respeito à situação da alma após a morte ou durante a vida não resultam de teoria ou de sistema, mas sim de estudos diretos, feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases e períodos de sua existência espiritual, do mais baixo ao mais alto grau da escala, conforme seus hábitos durante a vida terrena, seu gênero de morte, etc. Frequentemente diz-se, referindo-se à vida futura, que não se sabe o que nela ocorre, porque ninguém não lhe veio contar. É um erro, pois são exatamente os que nela se encontram que a seu respeito nos vem instruir. E Deus o permite hoje, mais que em qualquer outra época, como derradeiro aviso dado à incredulidade e ao materialismo. É lógico, né? Aqui Kardec está se referindo às comunicações mediúnicas, nas quais os Espíritos vêm nos comunicar aí da sua situação depois da morte, dos inúmeros relatos que nós temos nos livros, nas reuniões mediúnicas, nos livros psicografados, sobre essa situação do Espírito depois do desencarne. Aqui no livro Céu e Inferno, também no capítulo 1, da segunda parte, no item 6, Kardec fala, Na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Neste instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se à vista pouco a pouco, e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso conforme os indivíduos. Então, vocês imaginem uma pessoa que se suicida, o sofrimento dela, depois desse, ela vai ficar um longo tempo, um longo período, já para desprender o perispírito do corpo, em vista que a vida dela tinha plena força. Ela está interrompendo uma vida num dia, numa situação ali, que não é o que foi programado para a sua reencarnação. Então, por exemplo, ele se suicida aos 30 anos, estava programado para ele viver 70. Então, a força daqueles laços que prendem o perispírito ao corpo, ainda estão plenamente em funcionamento. Então, está a todo vapor, como se diz. E essa pessoa interrompendo essa vida, ela vai ter já esse problema, como nós vimos na questão anterior. E aí, ela vai ficar num estado de torpor muito grande, durante muito tempo, porque ele desistiu da vida aí, e ficou aí com um grande nevoeiro nos seus pensamentos, como Kardec fala aqui, ele vai ficar bem perturbado. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, nós podemos ver inúmeros exemplos como esse que eu estou falando, e os Espíritos têm também, além desse torpor, depois que já passa um pouco, como se fosse uma repetição do ato que eles cometeram. Então, por exemplo, ele deu um tiro na cabeça, ele vai se ver sangrando, ele vai se ver ali naquela situação, vai sentir aquela dor, e porque ele está nesse estado de perturbação tão grande que ele não consegue se enxergar como espírito. Ele consegue apenas se enxergar como um corpo machucado. Então, é bem complicado. Pessoas, às vezes, também que sofreram esses acidentes automobilísticos, uma queda, eles também passam por um período maior dessa perturbação. Enquanto que pessoas mais espiritualizadas que procuram compreender melhor a parte espiritual vão ter um desprendimento também mais facilitado, vão ter um período de perturbação menor, vão começar a sentir a ajuda dos Espíritos no plano espiritual de uma maneira mais rápida. Tudo é mais rápido e mais fácil para os Espíritos que são espiritualizados e que buscam compreender a natureza da sua vida, tanto a material como a espiritual. Aqui também eu trouxe a questão 163 e 164 do Livro dos Espíritos. 163, ao abandonar o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é a palavra. Ela fica algum tempo em estado de perturbação. 164, todos os Espíritos experimentam no mesmo grau de intensidade e pelo mesmo tempo a perturbação que sucede à separação da alma e do corpo? Não, depende de sua elevação. Aquele que já está purificado se reconhece quase que imediatamente, porque já se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, ao passo que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão dessa matéria. Então, além de todas as vantagens que existem para nós pensarmos nessa questão espiritual e buscarmos esses valores, ainda tem mais essa, que o nosso desprendimento, período de perturbação, pós-morte, será menor. Então, uma pessoa que compreende já de antemão que ela é um Espírito, com certeza ela vai passar melhor por essa situação. alimentação, né? Fica aí o convite para nós de refletirmos sobre isso, porque a morte é inevitável, né, pessoal? Nós vamos ter que passar por isso em algum momento. Então, que seja da melhor forma possível, com esta consciência desperta a respeito da nossa vida espiritual, né? Que a gente possa se dar conta disso cada vez com maior intensidade, né? Agora eu vou passar para a questão 146. A alma que deixa o corpo pode ver a Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Apenas as escolhidas podem gozar da presença de Deus. Para estudar essa questão aqui, eu trouxe um trecho do livro A Gênese, no capítulo 2, item 32. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os Espíritos e as coisas do mundo imaterial. Só a nossa alma, pois, pode ter a percepção de Deus. Vê-lo-emos imediatamente depois da morte? É o que somente as comunicações de alentúmulo podem nos ensinar. Por elas, sabemos que a visão de Deus é o privilégio das almas depuradas e que, assim, bem poucos possuem em deixando seu envoltório terrestre, o grau de desmaterialização necessário. Então, a questão da comunicação direta com Deus, ela, pelo que nós sabemos até o momento que foi nos explicado pelos Espíritos, ela é feita pelos Cristos, como Jesus, que tinha uma comunicação direta com Deus. Então, nós ainda estamos numa fase muito incipiente da vida espiritual, não temos esse desenvolvimento necessário. Então, nós temos que ir treinando essa nossa faculdade perceptiva para sentir Deus, perceber Deus, de uma maneira que vá se tornando familiar para nós e que fique mais fácil para nós pelo menos saber da existência de Deus da sua natureza e ter esta ligação afetiva com Ele. Eu acho bonito quando Jesus fala com Ele, se referindo a Ele como Abá. Abá significa papai. É uma forma muito carinhosa de tratar a Deus, e todos nós deveríamos começar por aí, já que nós não teremos o privilégio de ter este contato mais direto com Deus pela nossa imperfeição moral, que pelo menos nós façamos um esforço para nos aproximarmos dEle, fazendo tentativas diárias e, se possível, a cada minuto, de se aperfeiçoar para que chegue um dia em que nós tenhamos essa situação espiritual de um Cristo e possamos ter essa aproximação com o nosso Pai Celestial, que deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E hoje está reservado para nós, e mesmo depois que nós deixamos o nosso corpo, apenas esta percepção, como o Kardec fala aqui, a percepção de Deus e não a visão. Na questão 147, se Deus está em toda parte, por que todos os Espíritos não podem vê-Lo? Deus está em toda parte, porque em toda parte Ele irradia, pode-se dizer mesmo que o Universo está mergulhado na Divindade, como nós o estamos na luz solar. Os Espíritos atrasados, contudo, estão envoltos em uma espécie de nevoeiro que o esconde a seus olhos e que não se dissolve senão a proporção que eles se materializam e se purificam. os Espíritos inferiores são, pela vista, com relação a Deus, os que os encarnados são em relação aos Espíritos verdadeiros cegos. Então, aqui eu trouxe para vocês o item 31 do capítulo 2 do livro A Gênese, que há a seguinte pergunta, uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Veluemos em deixando a terra? Tais são as perguntas que se colocam diariamente. A primeira é fácil de se resolver. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e ao nosso instrumento de análise e, todavia, não duvidamos de sua existência. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravidade e não vemos essa força. E também o item 36 do mesmo capítulo, capítulo 2. Nenhum homem pode, pois, ver a Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, isso não seria senão no estado de êxtase, quando a alma está tanto mais liberta dos laços da matéria, quanto isso seja possível durante a encarnação. Um tal privilégio, aliás, não seria senão o das almas de Skol, encarnadas em missão e não em expiação. Mas, tendo em vista que os espíritos de ordem mais elevada resplandecem num brilho ofuscante, pode ser que espíritos menos elevados, tocados pelo esplendor que os envolve, tenham acreditado ver o próprio Deus. Tal se vê, às vezes, um ministro ser tomado pelo seu soberano. Então, é uma confusão que existe por parte de algumas pessoas que, num estado de êxtase, conseguem enxergar um espírito superior e que pensam que estão vendo o próprio Deus. espíritos. Bom, se nós vivemos num planeta de provas e expiação, se nós estamos aqui expiando, é porque nós ainda não somos espíritos de escola. Concordam comigo? E essa visão de Deus, como já foi falado, ela só é possível por um espírito crítico, aquele que já é um espírito puro, muito experimentado. porém, essa questão do fluido, ela é muito bacana, porque nós pensamos assim, nós vivemos no universo, mergulhados no fluido cósmico universal, que transmite de nós para Deus e de Deus para nós todas as sensações. Basta que nós possamos estar em contato com ele, que nós queiramos fazer esse contato com ele, que nós temos o meio, nós vivemos materialmente, mas aqui na Terra também existe esse fluido cósmico universal e ele poderá transmitir tanto as nossas mensagens para Deus como as de Deus para nós. basta que nós estejamos conectados, que nós estejamos dispostos a deixar o nosso egoísmo, a nossa materialidade de lado para entrar realmente em contato com as coisas do mundo espiritual. Aí nós teremos a possibilidade de sentir a presença de Deus e isso é uma coisa fantástica que nós não devemos abrir mão. Certo? Vou passar agora para a questão 148. Após a morte, a alma tem consciência da sua individualidade? Como a verifica e como podemos constatá-la? toma um minutinho, vou tomar uma água aqui. não conservassem a sua individualidade após a morte e isto para as almas como para nós seria o mesmo que não existir. Não teriam nenhum caráter de distinção e a do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem. Consequência, não haveria interesse nenhum em praticar-se o bem. A individualidade da alma é provada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades inerentes a cada uma, pois elas pensam e procedem de modo diverso. Umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes. Umas desejam o que outras não aspiram, o que prova evidentemente que não estão confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos fornecem de haverem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo, a individualidade da alma é mais uma coisa vaga, porém, o resultado graças ao espiritismo, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém, o resultado da observação. A alma reconhece mesmo sua individualidade porque tem pensamento e vontade próprios e distintos uns dos outros. Verifica essa individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que a torna um ser distinto. Observação Certas pessoas creem fugir a pecha de materialistas admitindo um princípio inteligente universal do qual nós absorvemos ao nascer uma parte que forma a alma e que, após a morte, torna a massa comum, onde se confundem todas como as gotas de água no oceano. Tal sistema, espécie de transição, nem sequer merece o nome de espiritualista, pois é tão desesperador como o materialismo. O reservatório comum do todo universal corresponderia ao nada, pois que aí não haveria individualidades. Então, essa doutrina que Kardec está falando, que depois da morte nós vamos ser absorvidos num todo, universal, é conhecida como panteísmo. E nós, do espiritismo, não cremos que seja assim, nós acreditamos que um espírito, ele tem a sua individualidade e que depois da morte, o seu espírito que continua envolvido pelo perispírito, ele mantém a forma da última encarnação, para que a pessoa seja mais fácil a pessoa se conscientizar, mas um espírito experiente pode também moldar aquele perispírito com a sua forma que ele tinha numa encarnação anterior a essa que ele deixou por último e assim ele pode chegar a se compreender como um espírito. Eu trouxe aqui a questão 150 e a 151 e a 152 do livro dos espíritos para nós estudarmos mais essa questão da individualidade do espírito. A 150 após a morte a alma conserve a sua individualidade? Sim, jamais a perde o que seria dela se não a conservasse? A 151 O que pensar da opinião segundo a qual após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não constituía um todo? Não é esse todo um mundo completo? Quando fazes parte de uma assembleia és parte integrante dela e no entanto sempre conservas a tua individualidade então nós vamos fazer parte sim de uma comunidade mas não sermos absorvidos por uma figura que representa o todo nós vamos continuar mantendo nossa individualidade 152 que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? não não tendes essa prova por meio das comunicações que recebeis se não fosseis cegos veríes e se não fosseis surdos escutarias pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser fora de voz agora aqui um comentário de Kardec os que pensam que com a morte a alma retorna ao todo universal estão errados se com isso entendem que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano ela perde a sua individualidade e estão certos se entendem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento se as almas fossem confundidas na massa elas só teriam qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si não teriam nem inteligência nem qualidades próprias ao passo que em todas as comunicações elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta a infinita diversidade que apresentam sob todos os aspectos é a própria consequência das individualidades se após a morte houvesse apenas o que se chama de grande todo que absorve todas as individualidades esse todo seria uniforme e por consequência todas as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas uma vez que lá se encontram seres bons e outros maus sábios e ignorantes felizes e infelizes e com todo o tipo de caracteres alegres e tristes levianos e sérios etc evidentemente são seres distintos a individualidade se torna ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por meio de sinais incontestáveis de detalhes pessoais relativos a sua vida terrestre que podem ser constatados essa individualidade não pode ser posta em dúvida quando os seres se manifestam a visão em aparições a individualidade da alma nos foi ensinada em teoria como um artigo de fé o espiritismo a torna patente e de certa forma material então como vocês podem perceber as próprias comunicações dos espíritos nos revelam essas individualidades na época de Kardec nós temos tantas comunicações registradas e ao longo de todo o período da humanidade os espíritos têm se comunicado têm deixado suas mensagens se as cartas que Chico psicografou dos filhos que partiram que mandaram essas cartas para seus pais para seus amigos e parentes dizendo de detalhes de suas vidas de nomes de lugares circunstâncias isso é a prova da individualização do espírito porque se ele se juntasse a um todo ele já não poderia mais nem se manifestar teria que ser o próprio Deus não sei se é assim mas seria o todo esse todo viria a se manifestar e aí é como se tivessem as individualidades sendo misturadas num grande liquidificador ali não existisse mais nada então é lógico que nós mantemos a nossa individualidade agora eu vou partir para 149 o gênero de morte influi no estado da alma o estado da alma varia consideravelmente conforme o gênero de morte mas especialmente conforme a natureza dos hábitos durante a existência na morte natural o desprendimento processa-se gradualmente sem abalo iniciando-se mesmo antes que a vida seja extinta na morte violenta por suplício suicídio ou acidente os laços são cumpidos bruscamente bruscamente o espírito surpreendido fica como tonto com a transformação sofrida e não pode explicar a sua situação fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que se conserva de não estar morto podendo essa ilusão permanecer muitos meses e mesmo muitos anos nesta situação ele vai vem julga entreter-se com seus negócios como se ainda vivesse no mundo e mostra-se surpreendido de não lhe responder enquanto fala essa ilusão também se percebe fora dos casos de morte violenta em muitos seres cujas vidas foram absorvidas pelos gozos e interesses materiais bom para estudar essa questão 149 que eu trouxe para vocês a questão 165 primeiro 165 do livro dos espíritos Kardec pergunta o conhecimento do espiritismo exerce uma influência sobre a maior ou menor duração da perturbação é uma grande influência pois o espírito compreendia antecipadamente a sua situação mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência aí um trechinho eu trouxe aqui do comentário de Kardec essa perturbação apresenta circunstâncias particulares conforme o caráter dos indivíduos e principalmente conforme o tipo de morte nas mortes violentas por suicídio suplício acidente apoplexia ferimentos etc o espírito se surpreende fica perplexo e não acredita estar morto ele defende essa ideia obstinadamente no entanto vê seu corpo sabe que é seu mas não compreende que esteja separado dele vai até as pessoas pelas quais tem afeição fala com elas e não percebe porque não o entendem essa ilusão dura até que se complete o desprendimento do perispírito só então o espírito se reconhece e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos nós temos também muitos relatos de espíritos aí que se manifestaram em reuniões mediúnicas e por psicografia em livros aí que nós temos para o nosso estudo de espíritos que não tem noção que já partiram da vida material para a vida espiritual e isso é lamentável né mas acontece porque a pessoa se vê surpreendida né nessas mortes violentas por uma situação que ela não estava esperando e tem muitos relatos sim de espíritos que chegam vão conversar com seus familiares com seus amigos tem até filmes né pessoal vocês devem ter assistido aquele filme Ghost que o personagem lá depois do seu falecimento ele procura a esposa ele chega perto dela ele fala com ela ela não ouve ele fica desesperado ele vai falar com o amigo e também o amigo não o vê então ele procura uma médium e só a médium é capaz de se comunicar com ele então apesar de todos nós sermos mais ou menos médiums como diz o Kardec apenas os médiums ostensivos conseguem manter um diálogo com o Espírito de uma maneira consciente né às vezes nós até dialogamos com um Espírito mas por uma como se fosse uma intuição como se nós não percebemos efetivamente que é outra pessoa que está falando conosco nós pensamos que são ideias que estão vindo de nós mesmos né então isso acontece realmente aqui como como eles falam né com o o Espírito que fica bem confuso e vai procurar então outras pessoas para se obter uma informação e não conseguem se comunicar aqui também eu trouxe uma questão aqui é a 162 que fala de uma situação bem radical assim que é a decapitação após a decapitação por exemplo o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo os Espíritos respondem frequentemente ele a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica seja completamente extinta porém muitas vezes também a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos e não como Espírito se não perdeu essa consciência antes do suplício pode então conservá-la por alguns instantes mas de curtíssima duração que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro isso não implica que o perispírito esteja inteiramente desprendido do corpo ao contrário em todos os casos de morte violenta quando esta não ocorre pela extinção gradual das forças vitais os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento então aqui nós podemos perceber como é difícil para esses espíritos né é para esses espíritos passar por essa influência de uma vida sem que ele estava preparado para viver uma vida mais longa e se desprende realmente ali do corpo pouco a pouco mas naquele momento da morte ele vai precisar de muito auxílio para que ele se desprenda para que ele perceba que ele já partiu né e isso se faz através de espíritos desencarnados que vão auxiliar esse espírito mas também muitos médiums que tem aí uma mediunidade de desdobramento eles podem auxiliar nesses processos aí de desprendimento nós temos notícias de médiums que ajudam em acidentes coletivos por exemplo que a espiritualidade necessita de que haja um número maior de espíritos auxiliando então um médium que tenha essa faculdade ele pode sim se desdobrar e auxiliar lá naquele processo traumático ali de mortes coletivas né eu trouxe também aqui mais um trechinho só da questão 165 que Kardec nos comentários fala assim a perturbação que sucede a morte nada tem de penosa para o homem de bem ela é calma e em tudo assemelha-se aquela que acompanha um despertar tranquilo para aquele cuja consciência não está limpa esse momento é cheio de ansiedades e de angústias que aumentam à medida que ele que se compenetra da sua situação então até para esses fins aí bem morrer a nós se nós formos pessoas de bem vai ser mais simples para nós essa passagem então daí a necessidade de nós estarmos sempre desenvolvendo os nossos valores morais estarmos em oração sempre orando e vigiando e também orando por aqueles que desencarnam né pensando no possível possível perturbação que esses espíritos possam estar passando nosso dever como cristãos nos solidarizarmos com eles e orarmos pedirmos a espiritualidade que os acolham que os ajudem a sair daquele momento de perturbação porque assim eles poderão ter aí uma uma passagem mais tranquila mais calma né isso que nós desejamos para todos os nossos parentes nossos amigos que nos precedem aí na morte pessoal por hoje eu vou encerrar semana que vem nós iniciamos com a questão 150 e espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e que vocês continuem assistindo os demais programas que passam aqui pelo facebook pelo youtube e pela rádio CEAC de Bauru que vocês prestigiem e que vocês tirem um ótimo proveito dos conteúdos que nós estamos oferecendo para vocês nesse momento de pandemia aí todos gravando de casa mas continuamos mantendo o nosso trabalho vou fazer uma prece então para encerrar o nosso programa pai amado obrigada por mais esta reunião onde nós pudermos discutir assuntos muito sensíveis a respeito do momento do nosso desencarne como nós podemos ficar perturbados como pode demorar para haver o desprendimento do perispírito pedimos Senhor que nos ajude nos auxilie a nos tornarmos pessoas de bem pessoas que se afastam do materialismo e procuram os valores espirituais para que esse processo todo seja facilitado para nós muito obrigada Senhor abençoe a todos os que nos assistiram que eles possam receber das suas mãos generosas o amor a paz a luz a saúde e todas as coisas boas que o Senhor pode sempre nos oferecer muito obrigada que assim seja graças a Deus então amigos fiquem com Deus que Jesus os abençoe até a próxima semana se Deus quiser fiquem com Deus amém Obrigado.